Na luz dos diamantes Que um dia alguém sonhou És o brilhante mais puro Que as mãos de Deus lapidou Terra bendita em alta reira Refúgio da mais linda história És o monumento inquebrável Estandarte da nossa história Terra bendita em alta reira Refúgio da mais linda história És o monumento inquebrável Estandarte da nossa história Tesouro O teu povo é guerreiro e impoluto Terra de belezas tão infindas Os teus campos têm mais altivez És do Brasil a estrela mais linda Nos teus filhos a pujança emanda Costa, terra, paraíso, colossal Onde tudo é sempre mais garrido És um tesouro, és minha rainha O nosso morte final Houve brilho Mas teu povo foi audaz Venceu Os obstáculos Mostrou que é sempre capaz Terra bendita em alta reira Refúgio da mais linda história És o monumento inquebrável Estandarte da nossa história Terra bendita em alta reira Refúgio da mais linda história És o monumento inquebrável Estandarte da nossa história